Representantes do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer apontam falhas na reforma do Palácio do Planalto. As curvas fazem o desenho do Palácio do Planalto, uma das marcas registradas de Oscar Niemeyer. Depois de 30 anos, sem nenhuma obra, a atual reforma no Palácio desagradou a equipe do arquiteto em Brasília. Em uma carta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, Carlos Magalhães, representante de Niemeyer, diz que o serviço feito é de péssima qualidade. Entre os problemas apontados, estão falha na colocação do piso externo e dos espelhos d'água, que estão desnivelados. A água está mais baixa, 30 centímetros do que era. Ela era bonita, inovadora, estava na face do calçamento. A equipe de Niemeyer aponta que nas colunas lisas de mármore, uma das referências do Palácio e marcas de Niemeyer, foram colocados frisos metálicos e antenas. E as pedras portuguesas do piso externo foram colocadas de forma inadequada. Esta é a segunda vez desde que foi construído que o Palácio do Planalto passa por reforma. A primeira foi em 1980 para a instalação do sistema de ar-condicionado. Já agora, além da restauração de toda a estrutura do Palácio, a ideia principal é diminuir o número de pessoas que trabalham aqui. Um palácio que foi proposto para 150 pessoas, 180, e estava com mais de 500, 550 pessoas, enxugar os serviços para que esses serviços fossem feitos com menos gente. A reforma começou no ano passado e deveria ser entregue no aniversário de Brasília em abril, mas por causa dos problemas de restauração, a conclusão já foi adiada três vezes. Se não houver um novo adiamento, a previsão é que a reforma do Palácio seja entregue no mês que vem. O exército que acompanha essa reforma do Palácio do Planalto não conseguiu localizar o responsável pelas obras para comentar as denúncias feitas pelo escritório do arquiteto Oscar Niemeyer. Já a assessoria do Palácio informou que algumas partes ainda precisam ser concluídas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informou que tem acompanhado a reforma e que todos os ajustes são feitos.